Salve, salve galerinha do Casco Furado aqui, Edson Santos diretamente do Rio Itapaiáu Aqui o nosso amigo Júlio Traíra, ele é o cara que vai fazer o nosso lanche Aqui vocês não, vou mostrar um cara que vocês não conhecem, o cara é um fanfarrão Ó, restaurador de isca, tem dica nova pro canal aí pra restaurar essas iscas Uuuh rapaz, fresquinho, coisa boa Vocês prepara aí que tá vindo coisa boa no canal aí galera Vamos que vamos, olha como que tá aí Tá correndo um pouco, mas hoje a gente vai atrás dos robalos e vamos que vamos Um abraço, fui Salve galera, olha o tamanho desse robalo Magic Stick, Cor Yashiro, Nelson Nakamura Olha o tamanho da lapa de robalo Ó E aí Júlio Forte hein O bitelo aqui vem arregaçando hein Mandar pra vida aí galera Ó É até uma judiação matar um peixe desse né O peixe aqui sobe aí de tamanho facilmente Ó pra vocês terem uma ideia, ó o tamanho do peixe Esse aqui é pro Henrique O Henrique fica falando que aqui não pega peixe Porque hoje ia fazer não sei o que, ia fazer não sei o que Ó Ó o tamanho da lapa do peixe Chupa Henrique Ah manda um abraço aí também pro Alex aí Ó Alex, pelo amor de Deus Só me não deixou você vir pescar de novo Deixa eu dormir meu Ô louco meu Ô você para de mensagem Ó Vai pra vida aí ó Dá uma airada Vai criança, vai Ixi Boiou Boiou Júlio Sem chance E aí galera Eu e o Júlio Traíra Viemos pra um cantinho aqui Tô esperando o Daniel e o Lucas aparecer aqui Pra fazer umas fotos, fazer uns vídeos Mas não teve jeito não Os caras ficam lá pra baixo Vai subir batendo Saiu dois roubalinhos Ó Mandar aí pra vida aí hein Ó Valeu Júlio Obrigadão aí pelo apoio Vamos que vamos galera Bora Pau no gato Fui E aí galera Mais um dia aqui Acho que hoje é dia 4 De dezembro Saiu mais um Uma criança aqui ó Olha isso Roubalinha Só no plugue Viu Só no pluguezinho Ó Ó bebê Foi pra vida Sem vergonha Valeu galera Um abraço E aí galera Ó O tamanho desse infame Tá bom né Ó Tá tendo hoje Tá tendo hoje Pra brincar é isso Já saiu um aqui Maiorzinho aqui Foi uma luta Foi uma guerra Ó Ó Ó Aí tá bom Vamos que vamos A brincadeira continua E aí galera Beleza Catei um Cara Nossa Olha isso Eu não sei O que que esse cara Vem fazer aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que que ele Vem fazer aqui Aqui não é O lugar dele Aqui não é O lugar dele Mas ele tá aqui Tá aqui ó Gosta Te encheu o saco Vamos lá meu filho Vamos Tá bom Tá bom Vai aparecer no vídeo Né Ó Vem Vai pra casa Vem E aí galera Mais um Pequenininho assim Ó Tá saindo bastante Bora lá Fazer o que todo mundo Deveria fazer Né E deve fazer Ó Mandar com a vida Foi Um abraço galera Mandar um abraço aí Pro Matheus Reis E aí Matheus Tamo aqui no pontinho Aqui batendo Os O balinho E os E as trairinhas Em Um abraço meu irmão Tamo junto E aí bigode Kelvin Kelvin bigode Calma aí tiozão Ó Ó Olha o tamanho Do monstruoso O balão Em Logo cedo Já estourou um desse Assim Imagina o final do dia Como vai tá Me aguardo Mais tarde Chamando mais peixe Aí tá Fazer inveja Chupa bigode Não vou nem falar nada pra você Tá Bom dia Michael Michael Jackson Uh Tam 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 Toma 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 Rio Itapaiáú Bertioga Locadora de caiaque Do nosso amigo Josemar Locadora de caiaque Bertioga Tamo aqui ó Michael Em especial Pra você Que tá em Joinville Santa Catarina Chupa Chupa o robalo É nóis Abraço Mike Tamo junto Saudade irmão Das pescarias Bom dia Hoje estamos assim ó Especialmente Pra você Olha isso ó Tamanho Desse Roubá-lo Bom demais né Tamo junto Um abraço E aí galera Tá eu aqui O Meu amigo Limpador de peixe Vai limpar os peixes Tá ruim hoje viu Deixa eu pegar Aí ó Tá ruim É galerinha Hoje deu bom Fico triste né Sorventinho Você não veio Matheus não veio William não veio O Mike foi viajar Marcelão aí Chamei o Marcelo Pra vir Não quis vir Cláudio também Não quis vir É rapaziada Sandro Ih Sandro Deu ruim hein Tá aqui os monstros hein Vamos pra cima Abraço E aí galerinha Do Casco Furada Mais um robalinho Hoje tá assim ó O robalinho Até umas horas Mandar uma criança Pra vida vai Vai pra vida Lá foi Abraço Sai com isso aqui ó Risca Pitbull Risca Salte O peixe não aguenta não hein Chega junto mesmo Olha aí ó Soltar aqui A vida Isso aí galera Vamos atrás de mais aqui Já voltamos Aí ó O balão Seus 35 Palma bem esticada Lindo né O que a gente faz agora Esse menino Tá lá Coisa linda Top hein negado Top Edson Santos Número de inscrição 40 Senha da semana Plefer Pesca Rabo Espalmado Boca encostada Plefer Pesca É a senha da semana Rio Itapai Uber Tiago Mandar pra vida Aqui galera Ó Foi pra vida Fui E aí bigode Ó Sabador com estilo hein Olha o tamanho da placa Você não quis vir Chupa que o cane doce meu filho Aí ó Chupa bigode Toma um robalo aí na veia vai Salve galera Tá aqui Júlio Traíra Arrasta pra cá Olha a cobra que ele pegou Galera ó Agora falou que cobra Que não é Venenosa Agora quem garante que não Agora seja Olha a cara dela pra mim Vai pra lá com essa merda Ai caramba Deixa eu dar um zoom nela hein Traz mais um pouquinho pra cá Ah aqui dá pra ver legal A cobra aí galera Júlio Traíra Catador de cobra Só balançar Que ela sai Sabe que enfim Conela no meio Pera aí Pera aí que eu vou Vou tirar foto Pra tirar foto Traz mais pra cá Tchau 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 Tchau